Olá para você que nos acompanha aqui no Diário Carombaense com a série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Corumbá. Esse espaço está sendo aberto para que os seis candidatos possam expor melhor suas plataformas de governo. E estamos tomando as medidas de biossegurança de prevenção ao coronavírus. Aqui nós estamos na redação do Diário Carombaense que é um espaço amplo. São mais três pessoas, dois funcionários do próprio jornal Anderson Galo que cuida da parte técnica e o jornalista Leonardo Adral. Mais uma assessora do candidato Elana Almeida do PSL que hoje é o nosso entrevistado. Ele inclusive não está usando a máscara de proteção para poder esplanar melhor as suas ideias. Candidato, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Rosana, o espaço que recebe para essa importante interação com o público. Candidato, então vamos começar pela sua disputa de cinco eleições, entre elas três municipais, pelo PPS, o antigo Partido Popular Socialista, que hoje é o Cidadaneiro. E é um partido que era classificado por visão de esquerda. E o senhor foi para o PSL, que é o Partido Social Liberal, um partido classificado como de direita. Como é que foi essa transição para o senhor? Na verdade, o nosso país é um país jovem ainda, em construção política. Temos 500 anos, quanto a Europa, mais de um tempo do ano. Mas as questões políticas do nosso país, elas vêm sob uma sombra de informações de fundo, entendeu? O partido não diz bem a que veio. Tem muitos partidos formados e não é possível que tenham 40 ideologias. Então, é um arranjo que ele não tem como objetivo, certamente, fortalecer a democracia. E quando eu saí, então, candidato pela primeira vez, aos 50 anos, eu nunca havia me filiado a nenhum partido. E me convidaram para me filiar ao PPS. Analisando o estatuto do PPS, o Partido Socialista, que tinha alguns alcances. E Corumbá, nós estávamos, aqui já tinha PMDB, PSDB, FPT. E dos outros partidos, eu já sabia que não era o caminho que eu gostaria de trilhar. Porque os partidos têm um mecanismo que coloca as pessoas no poder. Eu buscava alguma coisa onde a liderança pudesse chegar ao poder com o apoio da população. Então, é por isso que quando o Bolsonaro, eu já tinha, eu estava sem partido, saí, encerrei na vida política. Mas veio Bolsonaro e eu acho que ele contagiou o Brasil com o vírus do patriotismo. E esse vírus do patriotismo é que me fez retornar a lida política. Porque eu pude observar no Brasil um líder chegando ao poder com a força do povo, sem nenhuma composição. daquelas que eu combato, entende? Eu falei, bom, é possível. O presidente chegou. Poderíamos chegar também nos estados e municípios. Candidato, o PSL se posiciona a favor da legalização do porte de armas de fogo, a favor da revogação do estatuto do desarmamento. É contra o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o ensino da identidade de gênero nas escolas. Qual é o seu posicionamento sobre essas questões? Nós temos que ver... Essas questões têm que ser discutidas em detalhes. Porque o armamento, por exemplo, eu mesmo havendo uma lei que permita andar armado, eu jamais andarei armado. Não é minha proposta andar armado. Mas eu não posso proibir que um chefe de família queira ter uma arma na sua casa para se proteger dos bandidos. E nós não podemos querer igualar um homem fora da lei com um homem que trabalha, que sustenta sua família, que crê em Deus, que defende a sua família. Então eu sou a favor do porte de arma. E com relação ao aborto, a vida, o projeto de nascer e morrer é de Deus. Ninguém sabe quando vai nascer, nem quem vai nascer, nem como vai nascer, nem se vai nascer. Então a interferência do homem nessa questão de, eu digo assim, matar um ser humano antes que ele venha à vida, porque a vida começa no útero, ela não começa fora do útero. Nós já existimos antes do nascer, é o meu entendimento. E as questões do casamento gay, eu peço, a população tem que ter uma visão um pouco mais ampliada nessa questão, o que é moral e o que é imoral. Por exemplo, eu pergunto, o que é mais imoral? Um homem que resolve viver com outro homem? Ou uma mulher que resolve viver com outra mulher? Ou aquele homem que ele é hétero, ele é casado com uma mulher, ele tem filhos, mas ele trai a sua mulher, ele bate na sua mulher, ele não é um pai de família irresponsável, mas ele é hétero. Ele é um homem desequilibrado, ele está fora do contexto da moral, ele é imoral. Então eu entendo que nós não devemos estar entrando na vida, na particularidade das pessoas. Mas daí, a querer dizer que o diferente é igual, não é. Um homem casado com um homem não é a mesma coisa do que um homem casado com uma mulher, como não é a mesma coisa que uma mulher casada com outra mulher. Agora, não julgue isso. Não temos que julgar isso. Nós temos que aceitar essas pessoas, respeitá-la e conviver com ela de forma pacífica, não podendo ter essa divergência toda. Bom, o candidato Elano, ele tem 20 minutos para responder às nossas perguntas e o tempo já está correndo desde a primeira pergunta que eu fiz a ele. Bom, o senhor pela quarta vez disputa uma eleição para a Prefeitura de Corumbá. Nos três anteriores, a sua votação alcançou percentuais oscilando entre 12% e 15% dos votos válidos. Como é que o senhor quer atrair o eleitor agora? O eleitor nós estamos convidando para o mesmo debate. Nós convidamos Corumbá e a toda a população que nós possamos fazer a retomada de Corumbá. Nós precisamos desatrelar Corumbá dos mecanismos da corrupção. E daí, eu não estou citando nenhum nome, nenhum candidato, nem esses que estão ou que estiveram. O que eu digo é que o sistema que eu combato é um sistema cujo modelo coloca o homem no poder. Eles escolhem um homem, uma pessoa e colocam essa pessoa no poder. Não é o modelo que eu defendo. Eu defendo o modelo que o povo escolha uma pessoa e o coloque no poder, não o sistema. Porque se eu vou para o poder gastando milhões de reais e com aconchavos com muitos partidos, eu vou para lá não para governar para o povo, mas para esse sistema que, na minha análise, ele é nocivo ao desenvolvimento de Corumbá, ele prejudica a nossa sociedade e está na contramão do desenvolvimento. Então, o que eu apresento para a população é o mesmo convite. Vamos nos somar e que o voto de Corumbá, o voto espontâneo da população, possa colocar no poder alguém que possa trabalhar para Corumbá e para o povo de Corumbá e não para o mecanismo da corrupção. Caridade, o seu plano de governo que o senhor apresentou, registrou no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, esse plano cita a palavra corrupção 15 vezes, 9 vezes a palavra saúde, 8 vezes a palavra educação e 7 vezes a palavra segurança. A partir disso, é possível entender que pela ordem essas vão ser suas prioridades? Interessante a sua observação. O senhor não tinha contado não, né? Não, não tinha. Mas é interessante. Mas a corrupção, eu diria para vocês que ou nós combatemos a corrupção de frente, desmontamos esse mecanismo que nós entendemos que corrupto e nocivo, ou não tem nada que fazer em Corumbá. Não é possível fazer, não é possível avançar. Por quê? Similar àquele que tem uma loja e a loja dele está sendo assaltada e ele está na calçada, sentado na calçada, fazendo planos de melhorar a loja ou construir outras dependências na loja. A primeira coisa que tem que fazer é tirar o ladrão das dependências da loja. Então, na minha análise, Corumbá está sob o comando de um mecanismo que não é benéfico no nosso município. E esse mecanismo tem que ser combatido de frente. E segundo plano, saúde, eu diria. A saúde de Corumbá. Nós temos boas instalações, já temos, não funcionam, mas temos as instalações. Nós temos muitos bons profissionais na área da saúde. Nós temos recurso financeiro. O que falta é gestão. Não há gestão. E eu falo de algo simples. É um aplicativo de celular porque todos nós já andamos de Uber. é difícil você achar um motorista de Uber que não seja bom, porque o sistema já percebe que ele não está atendendo o patrão, que é o passageiro, e já deleta ele do sistema. Ele é proibido de Uber. E na saúde nós temos pessoas que não atendem, que estão dormindo no posto de saúde, que estão desrespeitando aquele. Quem vai à saúde quer acolhimento. Ele quer amparo. Ele está num momento de fragilidade humana. E nós não conseguimos detectar isso. Não conseguimos mudar isso. Então, se a população tiver um aplicativo no celular, ela vai identificar para o seu funcionário número um, que é o prefeito, que é empregado do povo, o que é que está acontecendo. E o problema se administra na fonte. Vai onde está o problema, analisa o que está acontecendo, substitua a pessoa ou dê a ela estrutura para que resolva o problema de saúde. E segundo plano, não sei se é pergunta da educação especificamente. Rapidamente, por causa do nosso tempo. Bom, a educação, nós somos gerentecistas, fizemos psicanálise e a psicanálise nos informa que a criança de 0 a 8 anos forma nela o arcabouço que vai sustentar o homem adulto. Então, o caráter do ser adulto é alicerçado de 0 a 8 anos. Então, nós precisamos ter um foco muito especial aí, nesse ponto, que é de 0 a 8 anos. Com o dinheiro que você constrói em presídio, você consegue construir 10 escolas. Vamos investir nas crianças, mas não vamos precisar aprender os adultos. Isso já foi dito com muita sabedoria e há muito tempo. Vamos cuidar dos nossos filhos para não ter que correr atrás dele quando ele estiver com 17, 18 anos. Para quê? Para matá-lo? Para colocar na cadeia? Porque a irresponsabilidade do poder público não abrigou essas crianças de 0 a 8 anos? Então, nós temos que ter um foco bem direto nisso. Agora, falando sobre a Santa Casa, candidata, já são 10 anos de intervenção pública. O que o senhor pensa a respeito disso? Já é a hora de devolver a administração da Santa Casa para a Associação Beneficente? Ou já é a hora de municipalizar de uma vez a Santa Casa? Rolana, Santa Casa, eu diria para você, eu tenho conversado com algumas pessoas que já estiveram lá, pessoas que estudam tecnicamente a situação da Santa Casa, e é uma história tão esdrúxula, na verdade, que é algo que não foi construído pelo poder público, e de repente ela passou a ter dono, a Santa Casa era administrada por freiras, nós tínhamos um bom padrão de atendimento, e isso foi degringolando e chegou numa situação caótica aí. Eu entendo que a Santa Casa precisaria ser dada um ponto final aí, sabe? Um ponto final. Nós vamos até quando? Arrastando essa tendência. Mas qual é a sua ideia? A ideia é que eu terei que construir realmente um hospital em Corumbá e desmantelar essa estrutura que está aí, porque ela já está desmantelada, ela está apodrecida, ela está carcomida, ela está em todos os sentidos, ela é nociva a essa construção aí. Agora, eu não posso dizer para você agora o que eu faria, porque uma das coisas que é a minha pretensão, e eu entendo que deva ser assim, o governo, ele tem que ser compartilhado. Eu sempre fui engenheiro adicista, psicanalista, palestrante, nunca me ministrei no hospital. Eu tenho que me envolver com as pessoas que estão ali dentro e pegar as pessoas que tenham coerência nas suas atitudes para que, de forma compartilhada, o usuário, aqueles também que são funcionários dali, que trabalham ali, que têm sua vida ali, e aqueles que operacionalizam, vão sentar e buscar uma equação objetiva para essa solução. Não tenho uma resposta pronta para você, vamos fazer isso ou aquilo. Mas, certamente, em quatro ramos, nós vamos dar a conhecer para Corumbá que uma gestão comprometida com o povo apresenta soluções definitivas para os problemas. O seu programa de governo diz que o senhor vai garantir que os cidadãos se sintam protegidos e seguros da circunscrição municipal. Essa é uma proposta do seu programa de governo. O senhor pretende garantir o uso da arma à guarda municipal? Aliás, esse é um processo que já vem sendo feito por etapas. São coisas muito delicadas, Rolando. Eu apoiar não quer dizer que vão fazer de uma forma trompega, vão fazer com o que eu prometi. Olha só. Quando você pega, por exemplo, o exército e coloca ele nas ruas para combater o crime, nós temos um problema sério. Porque o exército é treinado para fechar a questão. Ele vai para derrotar o inimigo. E a outra polícia é uma polícia de contenção. Ela não vai para matar ninguém, ela vai para conter aquilo. Então, eu entendo que a polícia deva estar armada. Ela só combate pessoas que estão armadas, pessoas que são mal intencionadas, pessoas que vão às ruas. Você não tem que perguntar para uma pessoa o que ele está fazendo com o fusível. Ele está com o fusível, está armado no meio da rua e ele não é policial. E aí começa uma discussão sem fim. Então, a polícia, eu acho que ela tem que ser, primeiro, muito bem treinada. Psicologicamente, tem que ser uma equipe estável, homens que conhecem o poder de uma arma e saber lidar com esse poder para que a gente possa impor uma disciplina realmente. Mas a segurança, ela não é só arma. Ela é educação. Não é possível você fazer uma coisa e outra. A segurança é emprego para as pessoas. É trabalho. É condição de vida melhor. O melhor programa social do mundo é enriquecer as famílias. As famílias têm que ganhar dinheiro. Nós vivemos na cidade mais rica do estado com o povo mais pobre. Entendeu? Mais necessitado. Então, a segurança é bem ampla. Tem que conectar tudo isso aí. Mas nós pretendemos, sim, dar essa segurança, mais vigilância, mais internet, mais câmeras nas ruas, para que a gente possa estar acompanhando o desenrolar dessas atitudes desequilibradas. Como sua administração, caso seja rei, vai promover o desenvolvimento sustentável, propiciando ambiente favorável para arrancar a economia, a melhoria constante da qualidade de vida e a correção dos desequilíbrios socioeconômicos da nossa cidade. Isso solicita no seu plano de governo. Como seria isso, candidato? Tem muita... Nós precisamos, em primeiro plano, colocar para funcionar o que está aí. Aqui, nem as galerias não funcionam, porque estão estupidas e não resolvem essas questões. Entendeu? Aí, nós temos algumas questões que eu falo de gestão financeira local, que é... Nós temos recurso e temos uma fábrica de tapa-buraco aqui, que faz 20 anos que estamos tapando buraco nessa cidade. Isso é uma solução definitiva. Mas olha como é que é interessante. Você aplica, você manda 10 milhões para fora e vem lama para Corumbá. Corumbá não está dentro desse processo aí de ganhar dinheiro com os negócios do município. Se você fizer com concreto aqui, você compra brito aqui, compra cimento aqui, compra areia aqui. Você faz com as pessoas daqui. Você transporta com os caminhões daqui. Então, você começa a ter... Distribuir esses 10 milhões, né? Que você mandou para comprar lama, para dentro da cidade, pelo caminho do trabalho. Então, tem muita gente envolvida nesse processo. E assim, com vários segmentos de estrutura daí. Fortalecer o campo. Empresariar o campo, na verdade, que é o projeto incubadora de empresa. Nós teremos que ter o mercado produtor para fazer esse intercâmbio. Mandar alimento para fora e vir dinheiro para Corumbá. Ao contrário do que hoje acontece. Hoje vem tudo de fora e vai o dinheiro para fora. Então, nós temos que inverter essa matriz. O eixo do seu plano de governo também fala o econômico ambiental. Ele projeta uma cidade que vive em harmonia entre desenvolvimento econômico e padrões de consumo com dignidade humana a todos os cidadãos. Quais são essas ações que seriam trabalhadas pela sua administração para alcançar esse objetivo? Primeiro, nós temos uma cidade turística e a poder pública nunca assumiu isso. Nunca assumiu o turismo de Corumbá. É uma fábrica que não tem chaminé ou turismo. Nós temos a pecuária que é um exemplo. O melhor lugar do mundo para criar boi de forma sustentável é no Pantanal, é aqui. Não tem outro lugar no mundo onde você crie o boi em tanta harmonia com o ambiente. Então, é potencializar o que aqui está, organizar esse campo. Nós temos 1.400 famílias no assentamento, vivendo de uma forma, favelando o campo. Nós temos que enriquecer o campo. Então, essas ações todas passam pelo turismo, passam pelo agronegócio, passam por um contato mais firme com quem explora o minério e o cimento. Essas empresas têm interesse em investir aqui em um investimento mais sério, urbanizar a cidade. O turista tem que vir e visitar a nossa cidade. Não ser um turista só do Pantanal, mas que venha conhecer o povo purmaense, possa circular na nossa cidade em pontos turísticos que aqui existem, mas estão abandonados e parecem lixão. A gente está vivendo uma situação excepcionalmente anormal. A pandemia do coronavírus, as queimadas no Pantanal, a nossa região especificamente, as queimadas no Pantanal e ainda a pior seca dos últimos 50 anos do Rio Paraguai. Caso seja eleito, o senhor sabe que as dificuldades serão imensas. Correto. Nós queremos dizer que administrar é saber definir prioridades. O que é que deve ser feito dependendo do momento que nós estamos vivendo e assim ir fazer. Então, nós vivemos numa cidade que tem mais de 240 anos e ninguém sabe para onde vai. Não existe um projeto, não existe um passo a passo para tirar a corumbada desse ostracinho. Então, chega o dinheiro, constrói um ponto de ônibus. Aí chega o dinheiro de novo, desmancha um ponto de ônibus, constrói outro ponto de ônibus. Sem projeto, ninguém sabe o que vai fazer com aquilo, parece que tem que fazer a obra porque eu não sei qual é o motivo, mas não é atender a população. Então, nós temos que, nesse momento, priorizar os investimentos, saber como caminhar para poder sair dessa situação de caos. O nosso tempo está acabando. Então, quero que o senhor, por favor, se dirija às pessoas que estão nos assistindo e diga por que essas pessoas devem votar no senhor. Eleitores de Corumbá, eu carinhosamente peço aos senhores, eu preciso do voto da população de Corumbá, do voto espontâneo da população. Mas eu preciso ser sincero, os senhores também precisam da nossa equipe. Nós temos uma equipe comprometida com a ética, com os princípios morais, é sentar na prefeitura, não roubar, não deixar roubar. Para isso, só tem um caminho. Eu preciso que a nossa equipe chegue ao poder pelo voto espontâneo da população. Qualquer candidato que faça a favor, nesse momento, a um eleitor, de qualquer forma que seja, é um fora da lei. O candidato que assim age, ele é um bandido. Desculpe o peso da palavra, mas é isso que está impedindo que nós possamos avançar. Que Deus nos abençoe e que possamos chegar lá e fazer o melhor. Obrigada candidato pela sua presença aqui no Diário Corumbáense. E nós encerramos então a participação do candidato do PSC, Elano de Almeida. E na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta, desta vez, entrevistando o candidato a prefeito Gabriel de Oliveira, do PSD. Até lá!